A CIDADE NO BRASIL Meu filho, eu estou aqui na cidade de Canindé de São Francisco Exatamente no povoado Jacaré Curituba Para me encontrar com uma menina que é a voz mais cristalina do sertão É meu filho, eu estou falando dela aqui Valdilécia minha filho, o que é que tu está fazendo aí plantada nesta pedra minha filho? Esperando o seu foneiro sávio Vem para cá meu filho, já que você está aí sentada nesse cenário bonito de seca de tudo Canta um negócio que lembra esse sertão para mim, vá, lembra Curicuri maduroa é sinal Que Arapuá Já fez mel Catingueira florola no sertão Vai cair Chuva granel Meu filho, e não é que é cristalina mesmo Minha filha, onde tu aprendeu esse negócio tão bonito todo Minha filha Não fale não que a gente está num calor triste Vamos andar um pouquinho Você nasceu aonde? Eu nasci em Aracaju e me criei em Poço Arredor E veio com quantos anos para cá? Eu acho que uns nove anos eu vim para o assentamento Aqui para o assentamento Como foi minha filha que sua família veio parar no assentamento? Minha filha eu fui assentar acampada Fui na Chesp, na Vila do Rio Depois na Cuiabá Depois aqui no acampamento Alto Bonito E aí convidou meu pai para vir se acampar Não só meu pai, como outras pessoas da família Então logo depois Ficamos um ano e sete meses no acampamento E viemos aqui morar no assentamento no Jacaré Curituba Estudei na escola do assentamento Aí comecei militar no Movimento Sem Terra No setor de cultura, né? E educação e aqui estou Vamos sentar ali, vamos Para a gente tomar uma fresca Vai para o lado de lá Que é como a gente fica aqui De junto com esses bezerros E como foi que você começou com essa história De cantar, de fazer arte Aqui dentro do movimento? Bom, cantar, meus irmãos cantavam Eu sempre gostei de música Mas aí eu entrei no movimento através do teatro Na verdade, o Teatro do Oprimido O setor de cultura e educação Foram com uma oficina para a escola E formamos um grupo de teatro E dentro do teatro tinha música E vocês apresentavam esse trabalho? Nos assentamentos, nos acampamentos Nas escolas do município Fomos a algumas escolas E multiplicando, na verdade Era apresentando e dando Oficina do Teatro do Oprimido Nesse espetáculo você já cantava? Sim, teve algumas peças que tinha música Você lembra de uma música dessa época? Teve uma que era uma peça Que a gente falava sobre camarão no cerrado E aí nós pegávamos outra música Tipo uma paródia para a peça Como pode no cerrado Cria camarão salgado Como pode no cerrado Cria camarão salgado Como vou acreditar Como vou acreditar Nessa história mal contada Que vão me apresentar Eu soube que este rapaz aqui Deu importância muito grande na sua vida Me conta essa história Sim, porque quando eu entrei no movimento Eu cantava nos encontros de educação Nos encontros do movimento E também nas mobilizações Que é um ato muito simbólico Aqui no estado de Sergipe Que é o 25 de julho Então, e só tocava com o Lupecio O voz e o violão E assim, o primeiro contato Que tive com o sanfona E tal, foi sábado Antes em Poço Edão também Que a gente morava lá Aí a gente se conheceu Mas era jovem Não tinha essa proximidade E você já tocava? Não, tocava não Mas eu conhecia ela muito tempo Mas assim, através da música Foi através do MST Como ela acabou de falar E depois ela cantando Você tocando Aí juntaram a fome Que a vontade de comer E aí pronto Deu tudo certo E deu tudo certo E vocês lembram Vocês dois O que foi a primeira coisa Que vocês conseguiram tocar E cantar junto Oi, apaiado coqueiro Quando o vento dá Olha o tamo da jangada Nas ondas do mar Oi, apaiado coqueiro Quando o vento dá Oi, apaiado coqueiro Quando o vento dá Tamo da jangada Nas ondas do mar Eu soube que você Começou a conhecer Artista famoso Maria Bethânia Foi no Rio A gente foi pra Oficina Teatro Oprimido E a gente conheceu E aí nós cantamos Carcará junto E conversamos E até ela falou Uma coisa muito engraçada Que é Música é igual mulher Assim, feita muito Vira perua Você já gravou alguma coisa? Sim Eu fiz algumas participações Tem um CD de educação Cantares da Educação Do MST Que eu faço parte E o que foi que você cantou? Eu canto tem o samba da natureza Mas chegará o momento Em que a voz pela vida Calará a ambição E a luz de um novo tempo Toda a natureza Viverá em comunhão Seu trabalho dentro do assentamento Seja com música Ou com teatro É um trabalho que tem uma importância Muito grande Porque você também Tá trabalhando a consciência das pessoas Das crianças De todo mundo E levando arte Para essas pessoas Minha filha Minha filha Gostei tanto de lhe conhecer Também Embaixo deste pé de heroeira O diabo de bezerro Sabe meu filho Vamos aqui também Me diga uma coisa O que é que tu lembra E que você gosta de cantar Assim que era de Zé Cândido? Cacará Cacará Lá no sertão É um bicho que a voa Que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado Que nem gavião Cacará Quando vê Roça queimada Sai voando e cantando Cacará Vai fazer sua caçada Cacará Como intercobra queimada Quando chega o tempo da invernada Você não vai ter maluco Também faz parte do São João da gente É meu filho Cacará Pega, mata e come Cacará Não vai morrer Me fome É meu filho